Galera, e eu não sei o que tá acontecendo, mas assim, depois que esse rapazinho fez os nove meses dele, agora ele tá um quê? De não ter jeito de dormir. Ele não dorme mais assim, agora ele tá dormindo de bruço, e aí ele fica que nem uma minhoquinha na cama, ele quer tá em todos os lugares, né Bela? Tudo! Meu Deus! Ele quer dormir na cama toda, todos os travesseiros. Temperamento dele mudou pra dormir, tá bravo, ficou bravo comigo essa noite, tive que pegar ele, tirar da nossa cama, fazer ele dormir lá no quarto dele, não é filho? Perdeu a chupeta um monte de vez. Perdeu a chupeta um monte de vez. E agora fica com esse sorrisão maravilhoso aqui, mas a noite eu vou te falar, e só foi, ó, e é engraçado, né Bela? De seis pra sete meses, ele deu uma mudada, de sete pra oito e agora de oito pra nove. Fala papai, isso já não ia crescer. É. É. É, ela, né? Que é o travesseiro do papai. Crescer, né? Queria meu travesseiro. Queria que eu saísse da cama. Se a nossa cama fosse um pouco menor, isso ia acontecer. Ia acontecer. Ia acontecer.